E aí jovens, aqui é quem fala é o Tio Sam e hoje é segunda-feira, segunda-feira é o dia do Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG, então não se esqueça disso hein. Bom, quem avisa amigo é dia 19 agora, nesse final de semana, nós vamos ter o League Cup realizado pela Playground. Então pra você que é de São Paulo e região, basicamente se informe um pouco mais, eu vou estar colocando o flyer desse evento aí na tela com todas as informações, se você quiser telefone e tudo mais, entrar em contato com a loja, simplesmente se informe e vai acontecer nesse final de semana, é uma boa chance de você jogar o League Cup por lá, tá? Lembrando que a Playground fica na Max Arena, então é um lugar incrível velho, se você ainda não conheceu a Max Arena, vai lá, tem uma loja de Funko, tem uma loja de jogos ali, muito legal, sabe, pra equipamento. E tem também a Lan House, onde você pode jogar com aqueles computadores super ultra, hiper mega da galera que joga aqueles torneios de esportes. E eu passei por lá, meu, foi uma experiência muito incrível, sabe, então nem que seja pra conhecer a Max Arena, eu acho que vale sim a oportunidade. Então League Cup da Playground. E no comecinho de fevereiro nós vamos ter o Special Event, hein, não se esqueçam disso, também as informações estão aí na tela, o site é o misprint.com.br, lá você vai ver as informações desse torneio, vai ser o primeiro grande torneio de Pokémon CG do ano, tá? Então é o maior torneio já feito no interior de São Paulo, de todos os tempos, então simplesmente participe aí do Special Event, vai ter uma premiação de até mil reais em dinheiro. Vou colocar aqui pra vocês falando de um problema que a gente teve na latinha, eu agora não me recordo até o nome dela ali propriamente falando, é a Celebração de Evolução, que é basicamente as últimas latas lançadas com Evolutions. A gente teve um probleminha de código, que aparentemente eu recebi muitas mensagens sobre esse produto e realmente se você comprar a lata do Lifion GX, vem o código do Lifion GX. Se você comprar a lata do Glaceon GX, vem o código do Glaceon GX. Se você comprar a lata do Sylveon, não vem o código do Sylveon GX, vai vir o código também do Glaceon GX. Então foi um erro aí de produção da Copag, a última vez que eu vi um erro desse acontecendo foi lá pra Céus Estrondosos, então foi meio que ali na época da XY, ali no comecinho, mas já tem um certo tempo. Então a Copag vai estar devolvendo isso aí, vai estar resolvendo o seu problema, se você está se sentindo lesado quanto a isso, se você quer o código do Sylveon e comprou a lata do Sylveon, basta entrar em contato com copag.com.br. E sempre que você tiver um problema com produtos, também você pode entrar em contato aí direto com isso. As minhas latas vieram com esse problema, tá? As minhas latas do Sylveon, todas vieram com o código do Glaceon. Outras pessoas me mandaram mensagem, pode ser que a sua lata seja uma das felizardas, mas até o momento a notícia que a gente tem é de que todas as latas mesmo, 100% de chance do Sylveon GX, vieram com o código do Glaceon GX. Você que está se sentindo lesado, manda um e-mail para a Copag explicando a sua situação que eles vão tomar conta disso, beleza? O setor responsável. Copag, arroba copag.com.br. É uma falha que vez ou outra acontece, né? Não tem muito o que fazer, então paciência. Agora, vamos lá, já foi informado o que vocês têm que fazer, vamos agora para novidades. Nós temos os produtos Detective Pikachu, que vai ser ali meio que emparelhado com a coleção Miracle Twins, né? Tipo, vai ser a Sua Ilua 11, teoricamente. É uma coleção que vem 24 cartas, excluindo as secretas raras, tá? Então são 24 cartas novas. E que cartas são essas? Em que artes são essas? O período dele de lançamento está ali marcado para vir em abril, 26 de abril no Japão. E para nós vai sair um pouco antes, porque está marcado para março, entre março e maio. Então isso quer dizer que esse produto pode chegar um mês antes para nós aqui do ocidente do que para os japoneses. Agora, o que vem nesse produto? Ainda nada. Nós só temos imagens beta da cara do Booster, uma deck box, que vai ser um produto vendido lá no Japão, um sleeve próprio do Detective Pikachu, que também vai ser vendido no Japão. Até agora, nada, nada. Apenas confirmações de que esse set está sendo trabalhado e ele realmente vai acontecer. Mais nenhuma informação. Falando em Miracle Twins, a gente tem ali algumas artes de CGs e tudo mais. Vai ser a próxima coleção de Soilu. Ela vai ser lançada no final de março no Japão. E para nós ela deve vir ali no comecinho de maio. As cartas anunciadas é que essa coleção é baseada em pokémons do tipo psíquico. Se é baseada no tipo psíquico, obviamente nós temos um tag team aí anunciado, que é o Mewtwo com o Mew. Então ele já está na capa dos Boosters Demo, também na deck box demo e nos sleeves demo dessa coleção. Juntamente com esse lance, vamos ter ali, obviamente, trabalhando ali com o filme do Mewtwo e Strikes Backs, que fizeram novamente ali uma continuação, uma nova história. E temos também Detetive Pikachu, trabalhando aí o card game com as mídias aí por fora que estão rolando do Pokémon. No Japão, nós temos as outras duas coleções que vão complementar essa Soilu 11 nossa. E dentre elas, nós temos mais dois tag teams anunciados ali. Dentro de Boosters e tudo mais, Elite Trainer Box, produtos prêmios japonês. Nós temos o Deoxys, que terá ali um tag team com o Aspion. Então é o segundo tag team do tipo psíquico. E nós temos o Umbreon, do tipo noturno, que está com o Darkrai. Sim, Pokémon Company, por favor, continuem fazendo isso. Nunca parem de lançar o Darkrai. Qualquer nomenclatura de outra rara nova que surgir, nós queremos o Darkrai. Está tudo certo, ninguém está reclamando disso, só continuem mesmo. Agora façam ele jogar, por favor, não faça ele ser... Vamos lá, a gente está esperando também a coleção noturna, que tudo indica que o Darkrai, na verdade, vai dar uma jogadinha, sim. Night Unison, inclusive, que é a coleção dos Pokémons noturnos, nós temos todas as outras raras dela aí lançadas, que vão vir na nossa Soilua 10, tá? Não é nessa que sai agora em fevereiro, que é o Venomoth GX. Nós temos a versão dele Full Art e Rainbow, Dedenia GX, os tag teams Oroarque e Greninja GX, o tag team Gardevoir e Sylvan. Nós temos também a versão secreta rara deles, que ainda não tinha sido mostrada, que é aquela arte... Os tag teams estão com meio que quatro ultra raras, né? Quatro artes diferentes. A regular, a Full Art, a Rainbow e a secreta rara. Eles estão inventando tudo isso. A gente tinha visto ali da Geninja, a Full Art, mas a gente não tinha visto o Koga. Então tá aí a Full Art do Koga. Assim como as Golden Rares aí, né? A gente tem aquela que busca os itenzinhos elétricos, a gente tem o Poké Nave, e a gente tem o segundo estádio dourado, que é o Aether Paradise Conservation Area. O segundo estádio que ganha esse tratamento, né? De secreta rara. O primeiro deles foi o Ladeira Brooklet. Temos o Alona Maruaki GX numa box dele, que está vindo em maio. Foi anunciado aí para a América e Europa. Esse Alona Maruaki GX, ele era uma promo japonesa de muito tempo. Vamos ler ele. Ele vai vir tipo como a versão Jumbo, a versão dele regular, mas um produto prêmio pra gente ter na prateleira, o que eu espero muito que a Copag traga pra nós o mais rápido possível. Normalmente está por aí. Alona Maruaki GX, do tipo Fogo, 200 de vida. Estádio 1 evolui do Kyubone. A habilidade dele é o Cursed Body. Se esse Pokémon for seu Pokémon ativo e tomar algum dano do Pokémon defensor, aquele Pokémon atacante agora está confuso. Então, bateu no Maruaki, fica confuso. Causou dano nele, no caso, fica confuso. Uma energia de fogo, duas incolores. Ele dá o Heat Bone pra 90 de dano. O Pokémon ativo do oponente agora está queimado. 91 queimou, então é mais 20 de dano desse queimado. Obrigatoriamente, dependente do resultado da moeda, 110 de dano. Por nenhuma energia, tá? Que é uma coisa meio padrão aí dos Pokémon Alola, né? Eles têm opções de atacar dentro desse formato o nosso atual de card game exclusivo deles. Eles atacam sem energia. Por nenhuma energia, ele dá o Lost Boomerang GX. Esse ataca dá 50 de dano em dois Pokémon do oponente. Então, é interessante num formato com o dito Estrela Prisma. Por mais que você não tenha nenhuma energia de fogo, você simplesmente pode entrar dando esse GX cada 50 em dois Pokémons do banco do oponente. Se aquele Pokémon for nocauteado por dano deste ataque, aquele Pokémon e todas as cartas ligadas a ele vão pra Lost Zone, não vão pra pilha de descarte. Basicamente, esse é o efeito extra aí do GX do Maruaki. É levemente interessante dependendo da situação ali sua de jogo onde você gosta de dividir dano, né? Spread ali num deck onde caiba o dito Estrela Prisma. Pode ser uma opção aí pra você, o Alolo Maruaki GX. Unbroken Bonds é o nome do nosso set que deve ser Soilua 10, com data de lançamento pra 3 de maio. Essa é aquela coleção que vai ter o Charizard Reshiram, tá na próxima, e ela vai estar embutida aí a Knight Unison, que tem 55 cartas, a Full Metal Wall, que tem 54 cartas, e também essa Double Blaze, que tem 95 cartas, todas aí lançadas até o primeiro de março no Japão. Então, a gente tá aí meio que dois meses atrasados. É a coleção dessas ultra raras que eu mostrei pra vocês agora, incluindo aí o Charizard EX com o Reshiram. Agora a coleção de Die End, que vai ali pra abril, né? Dia 5 de abril. Sky Legends, final de abril também no Japão. E essa Miracle Twins, pra final de maio. Todas essas devem vir aí no nosso set de agosto, Soilua 11, tá? Aí é muita coisa, a gente ainda tá muito atrás disso, mas trazendo informação aí pra vocês independente. Temos aqui um kit de pré-release, numa forma meio latina, porque a gente lê o nome da coleção União de Aliados, é quase a nossa união de aliados, mas nós, infelizmente, ainda não temos o kit de pré-release, né? De pré-lançamento na hora que a gente vai jogar um turnê, a gente simplesmente abre os boosters e monta um deck com isso. Mas eu, inclusive, tive uma conversa com a pessoa responsável desse ramo, da Copag, e ela disse que tá trabalhando pra isso, porque eu acho que nada melhor do que iniciar um jogo jogando um evento de pré-lançamento, onde tá todo mundo equilibrado, todo mundo vai abrir a mesma quantidade de produto e ter a mesma chance de estar bem dali. Então, pra mim, seria ótimo que a gente tivesse esse kit, nós ainda não temos esse kit, eu tomei um susto quando eu vi esse União de Aliados, eu falei, caramba, é o nosso primeiro pré-release que vai vir kit, mas não, ainda não. Mas você ouviu essa foto aí pra gente ter o spoiler das promos, né? Que vão vir no pré-release, que são Nidoquim, é uma carta boa, Charizard é uma carta boa, Giraxi é uma carta boa, e Zapdos também é uma carta boa. Inclusive, com esses Zapdos, nesse momento, eu acho que ele é a melhor carta de todas as promos do pré-release da Soilua. Ele passa a ser a promo mais cara, eu acho que é a melhor promo pra se pegar dessas quatro, e em segundo lugar, acho que seria o Giraxi. Mas o Zapdos, sem dúvida alguma, uma excelente promo aí de vir. Os eventos de pré-lançamento, lembrando que na sexta-feira, o pré-lançamento vai ser exclusivo do próprio Special Event, né? O pré-release da Soilua 9 União de Aliados, só pra quem tiver lá no evento em Campinas vai poder estar jogando. Fora isso, no final de semana aí, no primeiro final de semana de fevereiro, sábado e domingo, na loja mais próxima de você que tiver sido autorizada pela Copac. Nós temos todas as artes aqui, todas as cartas reveladas do deck do Brock e da Mishy, e nós temos algumas referências legais. No deck do Brock, eles colocaram uma Enfermeira Joy, né? Tipo, cara, basicamente aí, acho que uma referência do anime, né? Do Brock, só faltou ali a Policial, né? A Policial também saía aqui em uma das cartas, mas não colocaram só ela. Não necessariamente, é uma arte do Tokia, tá? Mas não necessariamente isso vai sair pra nós como um reprint e tudo mais. Vamos ter que esperar pra ver se isso daqui cai pra nós de alguma forma ou não. As outras cartas, elas são meio que reprintes, a única novidade aí seria a linha de evolução do Geodude, do Graveler e do Golem. O Graveler tem 100 de vida, duas energias em colores, ele dá o Técal pra 30. Por duas energias de luta e duas em colores, ele dá o Mud Slide, descarta duas cartas de luta deste Pokémon, e esse ataque causa 80 a um dos Pokémons do oponente. Não é tão assim, mas fica aí com opção porque é uma carta novidade, né? Temos o Golem com 170 de vida, tá? 100 CGX. Por uma energia de luta, o Binkoloro ele dá o Rock Slide causando 60 de dano e esse ataque causa 20 de dano em três dos Pokémons do banco do oponente. Então ele dá um spread aí, né? De 60 e ele dá 60 no ativo. Fora os adicionais e tudo mais, né? Já que tá marcado ali do Ginásio das Cartas Treinadoras do Brock interagirem com esse Pokémon. Fora isso, dentro dos decks da Mish, a referência da Mish, eu acredito que foi colocar a Acrobaia aqui dentro do deck. Eu acho que fica aí o jeito que o Ash conhece a Mish, né? Através de pegar a sua bicicleta emprestada. Então foi bem interessante também essa menção aí dentro do deck da Mish. Os japoneses estão trabalhando muito bem com essas cartas, né, cara? De referência, de anime e tudo mais. Eu acho isso o máximo. Temos as novas artes de sleeves, deckbox e playmats deste mês que vai ser lançado no Poké Center japonês. E elas são baseadas naquelas artes de ink arts, né? Que é aquele lance pincelado. É brush, eu gosto muito de brush, esse lance de passar o pincel, ver aquelas falhas de pincel. Então, as artes são baseadas no Greninja, Lucario, Zeraora, Garchomp, Mega Sceptile e Mega Galeide. Então tem todos esses. As artes pra mim são lindas, estão muito bonitas mesmo. Eu gostaria muito de ter esse tipo de produto porque eu sou fã desse tipo de arte. É claro que é um fake, ele não é totalmente desenhado aí numa pincelada, mas mesmo assim ficou muito legal. Pokémon, eu já gosto de arte de Pokémon. Pokémon nesse estilo de arte que eu acho legal. Pra mim ficou melhor ainda, achei sensacional. Pra finalizar, a nossa última notícia aí, um novo Tag Team foi revelado da coleção Full Metal Wall que vai vir pra nós aí na Soilua 10, né? Que a gente tava discutindo isso aqui no começo de maio. E é o Lucario Melmetal. Ele tem 260 de vida, básico. Duas energias em colores, ele dá um Metal Fist pra 50 de dano. Você procura o seu deck por uma energia metálica e liga nele, tá? Então basicamente ele acelera a energia pra ele mesmo. Depois por duas energias metálicas e uma Double, ou seja, você começou o turno com Double, liga uma do deck nele e no próximo turno com uma metálica já tá batendo com Heavy Impact pra 150 de dano sem efeito. Cruzão, fácil, dá esse porradão aí todo turno. E o GX dele, por uma energia incolor, apenas uma energia incolor, Full Metal Wall GX. Até o final deste jogo, os seus pokémons metálicos tomam 30 de dano a menos dos ataques dos pokémons do oponente. Se este pokémon tiver uma energia extra ligada a ele e em adicional a esse custo descarta todas as energias do pokémon ativo do oponente. O ataque dele é interessante, acelera, pode ser que ele jogue os pokémons metálicos e tudo mais, ele dá um porradão, é interessante, mas esse lance dele já ser metálico e dele ter um GX que vai reduzir 30 de dano pro resto da partida em um formato onde a gente não tem pokémon Ranger pra zerar esse efeito dentro do formato padrão, isso aí foi um baita, né, tipo, prato cheio, colorido, vitaminado pra decks wall, né, cara. Além dos decks metálicos já serem chatos por conta da frigideira, ter muita vida, já é difícil nocautear eles, agora eles tomam 30 de dano como efeito no jogo pro resto daquele game. Então, é meio loucura isso daí, tipo, talvez deveria ter sido um pouco mais de custo de ataque, ainda mais no formato sem pokémon Ranger, mas os decks de wall, pra quem gosta dessa estratégia de wall, estão chegando por aí e eles vão ser metálicos, cara. Metal wall é meio que aí um futuro do meta pro mundial, provavelmente, sabe? Então, vamos ter que esperar isso daí até lá, mas já chega causando um pouquinho aí, na minha opinião, o Lucario e o meu Metal GX. E ele transforma a carta do meu Metal GX pra um modo nem tão ruim, a carta passa a ficar boa agora, já pode aí você ter decks metálicos já interagindo bem com essa carta. E também deu uma ajudinha um pouco pro Scissor GX aí, pra ganhar um pouquinho mais de espaço dentro do formato. Outra carta que foi anunciada nessa coleção que nós ainda não temos informação é o Buzzhole com a Feromosa, a gente ainda não tem nada sobre isso. Bom, pessoal, encerro o Drops desse G por aqui, espero que vocês tenham gostado, a notícia favorita de vocês, não esquece de deixar no comentário e se ficou alguma dúvida também pode comentar por aí, beleza? Bom, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e brofist dos brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais! Woo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!